Eu vou estar a falar um pouco de algo que Deus tem estado a falar comigo, em que é uma forma que eu tinha uma ideia um pouco diferente e o Espírito Santo tem estado a ajustar algumas coisas dentro do meu entendimento de quem Ele é e dos dons espirituais na nossa vida. No livro de Timóteo, Timóteo era um discípulo, um amigo íntimo do apóstolo Paulo, em que ele encorregou o Timóteo para pastorear uma igreja e logo ele escreveu duas cartas de orientação a este jovem de como fazer, o que é que deves fazer para pastorear esta igreja. E logo na primeira carta, o Bernetimóteo 1, 18 e 19, diz assim, Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que eu ouvo acerca de ti, militas por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Mas vamos estar a falar acerca disto, o que é que é este de despertar o dom, despertar a chamada em ti. Todos nós temos um propósito de vida, algo em nós que nos distingue, algo em nós, uma missão, um chamado, dons na nossa vida e aqui, em vários exemplos, o apóstolo Paulo fala com o seu discípulo, seu amigo e diz, olha, desperta aquilo que está em ti, aviva o dom que está na tua vida. Não é algo que nós devemos, ok, receber um dom de Deus e depois ser usado durante uma temporada, durante um tempo e depois arquivamos, olha, já passou o tempo. Isso já não faz muito sentido hoje em dia. Antigamente a igreja era diferente e fez sentido aquele manifestação do dom que Deus me deu, mas agora hoje em dia é diferente, é diferente. Então não faz sentido. Mas não foi as circunstâncias, olha, se o tempo estiver bom, se a igreja tiver um ambiente, ser o pastor, der o oval, depois exerce o teu dom. Não. O apóstolo está a dizer ao seu discípulo, Timóteo, filho meu, milita, luta para a manifestação desse dom. Desperta o dom que está em ti. E hoje o Espírito está a dizer para nós, desperta o dom que está em nós. Desperta o dom que está em ti. Em 1 Timóteo, um pouco mais adiante, em capítulo 4, diz assim, que ninguém, 4, 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezas o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição de mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, porque o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado com ti mesmo e da doutrina. Preserve nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo, como as que te ouvem. Quando nós despertamos o dom que está em nós, exercitamos o dom que está em nós, não é somente para o nosso próprio aproveitamento. Não é somente para, está a dizer mesmo, a nossa própria salvação. Então isso determina a nossa salvação, se nós estamos a exercitar o nosso dom ou não. Mas também é para o aproveitamento de todos que estão à nossa volta. Então é uma responsabilidade, e não é somente uma responsabilidade que nós dizemos, ah, eu tenho uma responsabilidade de pagar a eletricidade, se eu não pagar, olha, vou acumular alguns juros, mas não há problema e não vou pagar, pronto. Não, é uma responsabilidade, quase uma exigência que Deus faz quando Ele dá-nos uma prenda, um dom. Quer dizer, desperta, exercita esse dom. É uma responsabilidade que nós temos para o fazer. Depois, mais adiante, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, novamente ao seu discípulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz, por este motivo te lembro que despertas o dom de Deus, que existe em ti pela improdição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas da fortaleza, de amor e da moderação. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que despertar o dom, despertar o dom que está em nós. Nós temos essa responsabilidade de despertar esse dom que vem através da imposição de mãos, vem através da palavra profética. Eu estava a falar com alguém esta semana e estava a dizer que a palavra profética tem duas coisas, duas situações. Fala acerca de o que vai acontecer no futuro, diz o que vai acontecer no futuro, tal como foi feito com o Rafael. A palavra profética foi declarada sobre o que irá acontecer no futuro, mas a palavra profética também tem um outro significado em que cria o futuro, cria matéria do futuro. Isso faz sentido para vocês? Cria aquela matéria do futuro. Traz o futuro para o presente. Muitas vezes acontece em que eu estou com alguém e Deus dá-me uma palavra profética e eu declaro aquela palavra profética não sabendo o que é que vai acontecer, mas depois matéria começa a ser criada no reino espiritual e começa a se materializar no reino natural. Isso é exercitar o dom que está em nós. É que vem através da profecia. Muitas vezes nós sentimos ah, eu tenho um dom na minha vida, algo que Deus tem abençoado na minha vida e houve palavra profética para a minha vida. Nós temos que agarrar naquela palavra profética, valorizar aquilo como um tesouro na nossa vida e começar a dizer Deus, traz a existência, sopra sobre esta brasa, traz a existência. Amém? Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo está a falar para a igreja de Coríntios, está a dizer em 2 Coríntios 10, versículo 2 a 4, diz porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus. E levando que ative todo o entendimento à obediência de Deus e estando prontos para vingar a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Há aqui algumas coisas que eu quero salientar. Primeiro, é que quando nós vivemos num mundo em que as palavras que são ditas, são palavras contrárias à vontade de Deus, na nossa vida, o que é que começa a acontecer? Começa a criar fortalezas no nosso entendimento, barreiras na nossa mente. Ah, olha, a igreja está assim nesta forma hoje, então não tem lugar para manifestar o dom que está em mim. Ah, o meu trabalho, neste mesmo momento está a passar um trabalho, um tempo mau, então é uma desculpa para eu não exercitar o dom que está em mim. São fortalezas, são desculpas que Deus quer destruir que estão na nossa mente, que nós permitimos que a cria uma fortaleza na nossa mente. E o que é que a palavra profética faz? O que é que a declaração da vontade de Deus faz? Destrói aquelas fortalezas. Como é que esta destruição acontece? Há vários há vários nomes, há várias palavras que são repetidas aqui em versículos 5 e 6, que é a obediência de Cristo, estando prontos para vingar a desobediência quando foi cumprida a vossa obediência. Então significa que as fortalezas são criadas na nossa mente, no nosso entendimento, quando nós criamos um estilo de vida de desobediência às verdades de Deus. Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Deus diz que nós somos por cabeça e não por cauda. Deus diz que nós vamos ser sal e luz nesta terra. Quando nós deixamos que o nosso entendimento fique subjugado com aqueles fortalezas da mente, nós estamos a andar na desobediência à verdade absoluta da palavra de Deus. Amém? E a forma que nós desfazemos estas fortalezas da mente é quando nós andamos em obediência à palavra de Deus. A obediência que é desperta o dom que está em ti. Desperta aquele bom depósito que veio pela palavra profética na tua vida. Há aqui alguns... Nós temos que definir alguns termos aqui. Quando nós falamos acerca dos dons espirituais, dos dons que encontramos na Bíblia, vemos vários exemplos, várias listas em Coríntios, em Romanos, em Efésios, acerca dos dons de Deus. E como é que isso é aplicado, como é que isso é manifesto no nosso meio. Há um conjunto de dons que são dons que eu considero dons de Jesus. Dons de Deus. Que são dons que são mencionados em Efésios. Efésios 3 e 4. Diz assim, Efésios 3, Efésios 4 e 7. Diz assim, Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de dom de Cristo. Não é o dom do Espírito, é o dom de Cristo. E ele mesmo, depois versículo 11, ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como doutores. Cinco. querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estrutura completa de Cristo, para que sejamos não mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Então, vemos aqui que Jesus, Cristo, tem dons. Cinco dons que ele levanta dentro do seio da igreja como ministérios. Um dom apastolado, um dom de profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestres. E que isso é liberto através de graça. É quando nós chegamos próximos de alguém que tem o dom apostolado, o dom profético, apostolado ou pastoral, nós vamos receber a graça para isso. É como nós estamos a receber qualquer bebida que sai de uma fonte. Quando nós chegamos ao pé de... Nós sabemos que aquilo vai... Tem enorme de Coca-Cola, Sprite, Fanta... Quando nós chegamos, carregamos no botão, vai sair qualquer coisa. Quando nós chegamos ao pé de alguém com o ministério, o dom, do apóstolo, como neste momento nós temos o apóstolo Jim Heimer, que tem o dom, o ministério do apostolado na sua vida, está a ministrar nesse dom. Quando nós recebemos da sua vida, vamos receber todos os benefícios que advém de alguém com esse ministério. Por isso que Deus levanta ao longo do tempo da igreja, conforme a necessidade que a igreja tem naquele momento, para chegar à estrutura de Cristo, Cristo levanta dons e dá dons a homens. Mas depois, há outros dons que eu chamo os dons espirituais, em que são completamente diferentes. Em que estes dons espirituais, nós temos várias listas, às vezes fica um bocado confuso, às vezes nós dizemos que, ok, se não encaixa naquela lista, naquele perfil, então, não é de Deus. Agora, nós temos as listas aqui em Romanos e em Coríntios, Romanos 12, versículo 6, diz que, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrado, se ensina, dedicação, há o ensino que exorta, que usa esse dom a exortar para reparte, que a faça com liberalidade, que preside com cuidado e que o exercita com misericórdia, com alegria. E depois, este é um conjunto de dons espirituais que vem através do nível da fé que a pessoa tem. Em Coríntios 12, versículo 4, diz assim que, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o Deus opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e o outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. E o outro pelo mesmo Espírito a fé e o outro pelo mesmo Espírito o dom de curar e o outro pelo mesmo operação de maravilhas e o outro a profecia e o outro o dom de ser Espírito e o outro a variedade de línguas e outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos aqui dons que eu posso talvez dizer que são joias ou prendas que o Espírito que o Espírito dá a cada pessoa conforme ele quer independentemente do caráter da pessoa da formação da pessoa do aspecto da pessoa da cultura da pessoa ele vai agarrar e diz olha toma aqui este dom toma aqui esta prenda toma aqui este talento esta forma e nós vemos que não é somente singida a esta listagem que está aqui porque no início deste capítulo em 1 Coríntios 12 é o início desta conversa em que em que Paulo está aqui a dizer acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes no texto original este aqui dons espirituais não tem a primeira palavra dons isto não existe no texto original somente diz que em termos destes assuntos espirituais acerca do espírito acerca dist do espírito não quero que sejais ignorantes o que é que nós podemos deduzir aqui é que esta listagem é algumas características alguns efeitos do espírito santo nas nossas vidas mas que é é a plenitude de Deus nós não devemos ser ignorantes nós não devemos ser ignorantes à manifestação do espírito santo mesmo no velho testamento nós vemos que há muitas ocasiões em que homens e mulheres eram recebiam alguns dons manifestação espiritual nas suas vidas em que não enquadra nesta lista de dons espirituais então talvez há mais além de que estas listagens talvez o espírito santo não tem limite e ele pode dar uma prenda um dom uma capacitação divina como ele quiser será será possível talvez no 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 espírito santo veio sobre Gedeão em juízo 11 29 e deu-lhe a capacitação para liderança algo que não está aqui mencionado nestes dons espirituais também em em juízo o espírito santo veio sobre sanção e deu-lhe força músculos dom espiritual a prenda de Deus para fazer algo em específico mesmo na construção na edificação do tabernáculo Deus deu capacitação divina espiritual dom espiritual uma prenda divina de Deus sem merecimento daquela pessoa sobre alguém que era basalel em exo 31 que era um talento ele era talentoso com as mãos muito criativo para fazer coisas com as mãos dom espiritual talvez é o espírito santo veio sobre aquele homem e deu-lhe uma capacitação divina eu sei que hoje em dia há pessoas nós cantores músicos que têm uma capacitação extraordinária incrível agora será que se nós usamos este talento maravilhoso que Deus nos deu que tudo que é bom e agradável vem do senhor não vem do diabo vem do senhor agora será que nós conseguimos aproveitar estes joias que Deus nos dá para o avanço do seu reino será que isso é uma manifestação do espírito ou será que nós vamos ficar limitados ok não é uma palavra profética não é um conhecimento da palavra não é fé não é cura não enquadra naqueles nove naqueles sete naqueles naqueles lista não enquadra então será que Deus está aí mas eu consigo cantar fabulosamente bem eu consigo pintar quadros a minha mãe pinta quadros incrivelmente bem será que isso é um dom espiritual será que isso é uma manifestação do espírito santo na nossa vida eu acredito que sim porque o nosso Deus é um Deus que cria coisas é um Deus bom tudo que é bom e agradável vem do senhor então se nós conseguimos ver coisas que Deus nos abençoou com talento com capacitação divina vendo isso com algo que é manifestação do espírito santo nas nossas vidas então vamos deixar que isso seja multiplicado e influencia todo o mundo à nossa volta amém ou não amém isso faz sentido ou está a passar por cima faz sentido já apanhou alguém já apanhou diz aleluia não é de acordo com nossa aparência nós não merecemos os dons de Deus ninguém consegue merecer os dons de Deus nós podemos aperfeiçoar os dons se é um dom que tem um aspecto mais natural nós podemos treinar o canto podemos ter formações para aperfeiçoar e isso parece nós temos os melhores nisso nós vemos o exemplo de Daniel que nós chamamos Daniel um profeta o profeta Daniel mas ele não foi usado em grandes profecias tal como Isaías nem Jeremias nem Ezequiel ele foi usado em excelência a ser um exemplo ser uma luz perante os magistrados e perante os reis de um país pagão a Babilónia Deus derramou sobre ele a graça para ser dez vezes melhor em qualquer uma das áreas em que ele foi posto à prova o Espírito Santo repousou sobre a sua vida será que o Espírito Santo pode repousar sobre as nossas vidas nessas áreas o Espírito Santo está dentro de nós a plenitude de Deus habita no nosso interior quando nós conseguimos perceber que tudo que é bom e agradável vem do Senhor todos os talentos e dons que estão aqui na minha vida no leque da minha influência vem do Espírito Santo então eu vou valorizar isso como algo espiritual um dom espiritual eu vou tentar ser o melhor que eu consigo fazer até talvez melhor do que já uma outra pessoa já fez se é em vendas é ser o melhor vendedor se é em qualquer área da nossa vida é ser o melhor porque nós vemos que o que Deus nos dá são prendas é a manifestação do seu poder não é somente para o nosso aproveitamento para pagar as nossas contas não para o nosso usufruto não é para beneficiar toda a gente à nossa volta os dons espirituais são para a nossa salvação mas também para o aproveitamento de todas as pessoas à nossa volta não é algo que fica somente para nós nós temos que cultivar isso desperta o dom que está em ti desperta aquilo que está na tua vida cada um de nós eu acho que nós conseguimos identificar coisas boas na nossa própria vida quem consegue identificar coisas boas na tua própria vida todos nós alguns não alguns não alguns não pôs a dizer uma mão no ar mas acho que cada um de nós conseguimos identificar coisas que são boas que nós até fazemos bem será que isso é uma manifestação do espírito na nossa vida será que nós conseguimos dizer epá eu até faço isto bem eu vou tentar que isto se manifesta mais e mais o espírito que seja multiplicado a influência de Deus através desta área pode ser uma área prática ou pode ser uma área que nós titulamos com algo espiritual que é algo que nós enquadramos no âmbito da igreja muitas vezes nós separamos muitas coisas o que é que se passa aqui ao domingo de manhã e o que é que se passa lá fora à segunda-feira à tarde é que nós separamos as coisas e dizemos ok aqui é tudo espiritual aleluia é bem visto améns todos nós dizemos é tudo espiritual é tudo bom mas lá fora lá fora de orar por uma pessoa lá fora de manifestar o amor de Deus epá pastor nem pensar nem pensar vou ser vou ser gozado vou ser ridicularizado nem pensar quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida vai haver transformação em qualquer área ele quer brilhar em qualquer área ele está totalmente cá dentro de nós a plenitude de Deus está dentro do nosso coração é a nossa escolha dizemos Deus usa-me usa-me usa o meu tempo usa as minhas mãos usa o meu talento para a tua honra para a tua glória é interessante em que em Coríntios onde fala muito acerca dos dons espirituais define muito o que é a profecia o que é os dons espirituais tem três capítulos que fala acerca do capítulo 12 do primeiro Coríntios fala acerca dos dons espirituais não sejais inglorantes dos dons espirituais 14 fala acerca de a profecia busca a profecia e os dons espirituais mas depois no meio tem um capítulo que todos nós amamos é o primeiro Coríntios 13 todos nós amamos porque é o capítulo do amor tudo é amor nós usamos isso nos casamentos o amor é o amor é tudo bonito tudo maravilhoso mas Deus é amor não é? isso nós vemos que no meio de manifestação dos dons a explicação de profecia e dons está um ensino uma definição características de amor o que nós podemos ver daqui? em que amor tem que estar presente em tudo e quando nós buscamos o bem maior aquilo que é soberano maior que é o amor todo o resto vai ser liberto todo o resto quando nós criamos uma cultura dentro daqui da igreja de amor honrando uns aos outros buscando ok qual é o teu dom qual é o teu talento como é que estás a sentir no teu coração ok olha vamos lá puxar isto para cima quando nós honramos isso honramos uns aos outros tentamos a perceber uns aos outros cada um de nós é diferente cada um de nós temos um background uma forma uma formação diferente mas quando nós conseguimos sentar e ouvir valorizar honrar uns aos outros nós vamos estar a criar uma cultura de amor uma cultura de honra e quando nós criamos essa base do amor de Deus liberte entre cada um de nós nos nossos relacionamentos o Espírito vai começar a manifestar os seus dons manifestação do Espírito vai ser evidente em cada área e pode ser uma manifestação como nós estamos habituados em profecia em curas em sinais ou pode ser algo diferente algo no mercado algo nos artes algo na música quando há aquele lugar seguro este ambiente da igreja deve ser esse lugar mais seguro na face da terra em que cada um de nós sentimos à vontade honrados amados para conseguir manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas quando isso acontece o mundo é mudado através da igreja e isso é o plano de Deus o plano de Deus é que haja transformação através da igreja transformação em cada área da sociedade que o seu Espírito manifeste em poder em cada área da sociedade não somente aqui neste ambiente religioso da igreja que é tremendo este é o sítio onde nós somos equipados motivados onde Deus corrige algumas áreas de nossa vida onde a palavra de Deus é falada que a palavra traz a luz de Deus traz a verdade tudo que está oculto e que nossa vida é posta em ordem para quê? para que transformemos este mundo à nossa volta que o Espírito se manifesta em toda a área das nossas vidas segundo Timóteo 1 6 por este meio te lembro desperta o dom de Deus que existe em ti desperta o dom de Deus que existe em ti guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós desperta o dom de Deus que existe em ti será que as coisas na tua vida que tu achas que é somente trabalho é somente um hobby somente um talento será que isso é um dom de Deus? desperta o dom de Deus em ti desperta esse entendimento que Deus está em cada área da tua vida quer manifestar o seu Espírito em cada área da tua vida se é em programação de computadores que seja excelente se é em falar no café que nós somos bons a falar com pessoas que seja excelente que o amor de Deus seja manifesto que o Espírito Santo seja manifesto cada área desperta o dom desperta aquele bom depósito do Espírito Santo que está na tua vida não desprezes diz assim não desprezes o dom que está em ti não desprezes o dom que está em ti não desprezes guarda aquele bom depósito do Espírito Santo guarda aquele bom depósito é um tesouro que tu tens Deus quando nós recebemos um tesouro nós guardamos isso hoje em dia nós não enterramos mas estávamos pomos num cofre bancário quando nós recebemos algo muito precioso ou fazemos um investimento ou guardamos isso com muito carinho os dons de Deus o talento que Deus nos deu são tesouros guarde isso no teu coração muitas vezes ao longo de tempo nós recebemos palavras proféticas através daqui do ambiente da igreja através da palavra de Deus através de várias áreas isso é um bom depósito que está na tua vida não desprezes essa palavra profética não desprezes aquele bom depósito porque a palavra profética não somente diz o futuro mas traz o futuro à existência por isso que muitas vezes o que eu faço quando recebo uma palavra profética ou eu gravo no meu telemóvel e depois vou ouvindo ou escrevo no meu caderno preto que é eu guardo ninguém mexe naquele caderno preto tenho vários cadernos pretos agora mas ninguém mexe naqueles cadernos pretos porque são momentos em que são os meus apontamentos são as palavras de Deus que eu escrevo ali ninguém mexe naqueles mas é o meu tesouro e quando eu tenho dúvidas quando vêm novamente aqueles fortalezas na minha mente de dúvidas de ah a igreja é assim será que Deus disse isso mesmo? será que é mesmo assim? será que esse sonho foi mesmo verdade? será que essa palavra é mesmo para mim? o que é que eu faço se eu agarro naquilo? ou isso e aquilo novamente? ok Deus e as fortalezas na minha mente começam a nos espadaçar e é isso é que nós temos que fazer quando quando nós recebemos algo de Deus tal como agora esta palavra profética sobre o Rafa é receberam algo de Deus guarda isso tal como Maria quando recebeu aquelas palavras acerca do Salvador os anjos declararam os pastores vieram e os magos também vieram ela guardou todas estas palavras no seu coração guardou como um tesouro que sejamos como Maria guarda a palavra de Deus no nosso coração aquela palavra que talvez nós não sabemos qual vai ser o seu cumprimento eu acredito que a Maria não sabia como é que esse menino ia ser o Salvador ela não tinha essa revelação que ele ia à cruz ela não tinha essa revelação que ele ia operar em milagres em poder mas ela recebeu aquelas palavras proféticas dos anjos dos pastores dos reis magos ela recebeu essas palavras e guardou-os no seu coração valorizou aquilo como um tesouro e quando ela valorizou aquilo começou a criar substância nós temos a responsabilidade de exercer o nosso dom agora porquê que muitas vezes não exercitamos porquê que muitas vezes isso não acontece há duas razões que eu consigo identificar na minha própria vida que há situações em que muitas vezes eu ponho na gaveta o dom primeiro é quando há falta de perdão no meu coração quando eu fico ofendido e eu retenho essa ofensa no meu coração e eu digo eu não vou perdoar eu fecho o meu coração eu sou eu tenho a razão toda eu vou ficar na minha quando há falta de perdão no meu coração o meu dom apaga está lá ainda mas não está manifesto segunda razão é quando eu tenho um sentimento de autopiedade em que é aquele sentimento ai coitadinho coitadinho de mim ai mais uma conta ai mais uma coisa ai ai quando nós temos essa autopiedade não assumimos a responsabilidade que nós temos e só nós temos de despertar esse dom quando há aquele sentimento de autopiedade no meu coração o meu dom fica apagado mas quando eu assumo a responsabilidade não é da minha responsabilidade despertar o dom de Deus que está na minha vida que Deus confiou-me com esse dom essa autopiedade vai para a janela fora é da nossa responsabilidade não é da minha responsabilidade como pastor de despertar o dom em ti nem outra pessoa ao pé de ti nem o teu líder de grupo não é dessa responsabilidade nós podemos encaminhar guiar de alguma forma mas é da tua responsabilidade e unicamente a tua responsabilidade de despertar o dom que está em ti amém é somente a tua responsabilidade tu podes tentar a descartar mas isso não pega com o Senhor o dom é a tua responsabilidade despertar esse dom é a tua responsabilidade Deus confiou a ti esse talento a ti essa responsabilidade e somente a ti para despertar esse dom e para exercer esse dom de Deus agora como é que nós recebemos o dom de Deus talvez estás a pensar aqui mas eu não recebi nada de Deus eu não recebi dom nenhum em Mateus 7 Jesus dá um exemplo uma parábola de um bom pai diz assim em versículo 7 Mateus 7 7 diz assim pedi pedi e dar-vos-se-á buscai e encontrarás batei e abris-vos-á aquele que pede recebe e aquele que busca encontra e aquele que bate se abre a qual dentro de vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente se vós pois sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem portanto tudo vós quereis e os homens vos façam faz-lhe também vós porque esta é a lei e os profetas então se nós queremos receber qualquer coisa de Deus começa a pedir começa a pedir quando tu pedes um dom de Deus ele não vai dar qualquer coisa ele vai dar algo precioso quando tu pedes quando tu desejas isso de Deus ele vai-te dar só nós temos que pedir a única forma de nós recebermos os dons não é por merecimento não é por ok agora eu vou jejuar 21 dias agora vou orar todos os dias para eu receber o dom da profecia para receber aquele poder vindo do alto não pede ao Senhor tu já és filho de Deus já és justificado pelo sangue do Cordeiro tu não fizeste nada para merecer isso tu já és escolhido por Deus santificado Deus disse que nós somos uma geração santa eleita somos reis e sacerdotes somos filhos de Deus só temos que ir ousadamente na sua presença e diz Deus eu quero qualquer coisa eu quero ser usado por ti dá-me qualquer coisa dá-me dá-me um talento dá-me a tua presença manifesta o teu poder em mim e ele vai dizer ok é isso que eu quero ver cada um de nós tem filhos quando nossos filhos pedem alguma coisa nós queremos dar uma boa prenda nós queremos não queremos dar qualquer coisa nós queremos dar uma boa prenda que vai fazer aquele filho feliz nós pais nós conhecemos como fazer feliz os nossos filhos nós sabemos o que é que vai trazer prazer aos nossos filhos nós sabemos que um filho talvez recebe prazer com um tipo de prenda mas um outro filho recebe recebe prazer com outro tipo de prenda nós não somos todos iguais somos todos diferentes todos complementamos uns aos outros e o nosso pai de amor o pai perfeito conhece cada um de nós ele nos criou nos formou planeou a nossa vida desde o início até o fim ele sabe como Paulo diz ele predestinou-nos para a grandeza ele predestinou-nos para que nós avancemos o reino de Deus ele tem um destino já pré-definido para nós só nós temos que dizer Deus obrigado por esta identidade que tu colocaste em mim através do Espírito Santo manifesta o teu poder através de mim ele vai começar a dar-nos prendas dons manifestar o seu Espírito em nós Eliseu era um profeta no Veio Testamento em que era um discípulo de Elias em que houve um dia em que ele chegou a uma casa de uma viúva e havia fome na terra ela não tinha mais comida o filho estava tinha que trabalhar para pagar as dívidas e o profeta e não havia azeite azeite era guardado umas vasilhas uns vasos e não havia azeite lá e Eliseu disse à viúva vai buscar todas as talhas todas as vasilhas todos os vasos que consegues arranjar e ele ela foi buscar foi chamar as vasinhas foi chamar todos uma data de vasos e talhas recipientes e o profeta Elias começou a abençoar e Deus começou a trazer multiplicação e todas aquelas talhas ficavam cheias de azeite nós podemos ver aqui que a quantidade que nós recebemos depende da quantidade de fome que nós temos de o que nós trazemos para o Senhor se nós trazemos ok eu vou somente trazer um copinho um copinho de café para Deus vou chegar à igreja com um copinho de café é isto que eu quero receber hoje Deus está aqui o meu copinho de café eu quero receber se receber receber ele vai encher aquele copinho de café e que tal nós trouxemos um bidon grande Deus está aqui o meu bidon hoje eu quero receber enche-me completamente quanto mais fome nós temos quanto mais desejos que nós temos de Deus mais o Espírito vai ser manifesto em nós quanto maior é que ele busca do Senhor maior vai ser o enchimento se nós chegamos com uma expectativa é pá o que será que o pastor vai dizer hoje bem eu vou só aqui a ouvir mas a minha expectativa é talvez um talvez zero vou trazer aqui o meu copinho meu pirezinho é zero o que é que Deus vai derramar sobre a tua vida é isso ele vai encher aquilo uma pinga um pingo da presença de Deus foi tremendo uma música tocou-me hoje o resto passou-me tudo ao lado mas depois a pessoa ao teu lado trouxe o bidon para a igreja chegou ao fim do culto e disse que maravilha foi tremenda a reunião a palavra foi fantástica eu entrei lá dentro eu fui completamente transformado para a presença do Espírito Santo porquê? o culto era diferente havia só um pregador havia só um grupo de louvor era tudo igual é gravado nós podemos ver que é tudo exatamente igual altera a expectativa de quem recebe se nós trazemos quando nós reunimos quando nós estamos em reuniões de oração quando tu vais ao grupo de vida quando tu juntas com as pessoas traz aquela expectativa Deus Deus eu quero receber de ti independentemente quem vai falar quem vai cantar eu quero receber tudo de ti tu vais receber porque tu estás a pedir como um filho amado de Deus tu estás a pedir tu vais receber tu estás a pedir com uma expectativa enorme e vais receber uma benção enorme sobre a tua vida tudo depende de ti não depende de mim como pastor nem depende deste lindo músicos e cantoras podem ser maravilhosos podem ensaiar horas podem trabalhar imenso não depende deles depende o que é que tu vais receber somente depende de ti como o dom que está na tua vida vai ser desperto somente depende de ti somente depende de mim amém 1 Timóteo 4 16 diz que tem cuidado de ti mesmo da doutrina que a percebem nestas coisas porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que ouvem quando nós despertamos o dom que está em nós asseguramos a nossa salvação e somos uma benção das pessoas ao nosso lado mas é da nossa responsabilidade por isso amados hoje de manhã vamos apresentar o nosso coração perante o Senhor o nosso coração o nosso coração todo o que é ˙ o o